Rapaziada e o Neto que meteu o pau no Augusto Melo por conta do preço dos ingressos e hoje o presidente foi até o programa pra cobrar o Neto. O Sul-Americano não vai ter na Copa do Brasil, não vai ter no Brasileiro, Neto. Só que o seu discurso era outro, Augusto. Mas que coisa é essa, velho? Que palhaçada é essa com o povo do Curitiba? Você vai ver aqui tudo o que o Neto falou, a resposta do Augusto Melo e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Quero te lembrar que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar pra você comprar sua camisa do seu time de coração. Todas as camisas são de primeiríssima qualidade, você ainda tem frete grátis pra todo o Brasil e utilizando o nosso cupom Fora de Campo, você ganha 10% de desconto na sua compra. Então corre agora e já garante a sua! Antes do jogo da Sul-Americana, o Corinthians estava cobrando um absurdo nos ingressos e o Neto não deixou isso barato. Meu irmão, você veio com um discurso que você ia fazer o Corinthians pro povo. Se o Corinthians é do povo, você não pode o que você fez hoje. Você não pode botar o ingresso do jeito que você fez. Não é Champions League, irmão. Não é Premier League, não é isso aí não. O que é isso, cara? Agora, se vocês não têm dinheiro, se vocês estão quebrados como foi deixado pela outra administração, 16 anos arregaçando o Corinthians, arregaçando com uma instituição tão maravilhosa quanto essa, você não pode fazer isso, irmão. Fazer o ingresso custar essa fortuna pro torcedor... É o time do povo? Mas que time do povo é esse? O time do povo que vai pro Uruguai e vê uma vergonha de jogadores que não tem o mínimo de indecência pra correr? Pra ficar 20 dias treinando? Que conversa mole é essa? Você tem que abaixar os preços só agora dos ingressos. Porque não é justo que o torcedor do Corinthians... Não foi o Corinthians que contratou o João Tascafu. Não foi o Corinthians que contratou o Matheus e o Infrância aí. Não foi o Corinthians que se deve 11,5 salário. Não é o torcedor que fez. O torcedor é que paga. O torcedor é que paga o ingresso. Que, por sinal, 2 milhões de reais todo jogo. Pode ser quem quer que seja que vai jogar lá. Pode ser o Palmeiras, pode ser o Flamengo e pode ser o 15 pra se cava. O Guarani foi jogar lá 2 milhões de renda. Agora, você quer botar no... Do torcedor? Eu ia falar uma besteira aqui, cara. Que é isso mesmo, né? É do torcedor? Mas quem que contratou? O Matias Rojas? Foi a torcida? Quem que contratou o Lucas Veríssimo? Quem contratou o Germerson? Que só faz gol contra. Quem contratou o... O Bambu? Esses jogadorzinhos medíocres que tem um empresário incrível porque ele joga no Corinthians, joga no Vasco, joga em só time grande. Gozado, né, irmão? Como é que pode você, Augusto Mello, que disse que ia fazer o Corinthians pro povo? E você bota o ingresso nesse valor? Tem aí os ingressos, Cascão? Você tem que parar isso agora. Como é que vocês podem fazer isso com o povo, cara? Você tem que parar... Ô, Sérgio, do marketing! Vocês trouxeram... Vocês estão de brincadeira, cara! Vocês fazem isso pro Corinthians? Pro torcedor corinthiano que tá sofrendo faz 20 anos! Sendo trocidado! Só que o seu discurso era outro, Augusto! Mas que coisa é essa, velho? Que palhaçada é essa? Com o povo do Corinthians? Gente, ó... Você tem ideia de 510 reais? Não veio você falar pra mim? Não, eu tô falando de outro, Cascão. Tudo bem, Cascão. Deixa eu terminar aqui, senão eu não consigo fazer. Depois você fala do meu ouvido aqui, que isso é importante pra mim. Quando você fala... Quando você fala... Que a ideia é trazer o corinthiano de volta... Você tá tirando, irmão. Você tá dando dois tiros no pé. Pô, não é só o torcedor corinthiano, não. O palmeirense, o Santista, o torcedor do Guarani, o torcedor de qualquer tipo de futebol. Bom, nós estamos na Pindaíba desgraçada, velho. Como é que você pode cobrar pra ver um jogadorzado que não tá jogando porra nenhuma? 500 conto. Não vale 100. Nenhum. Nem do Palmeiras, que ganha tudo. Nem do Santos, que tá na final. Você não pode pagar 100 reais pra assistir um jogo de futebol, velho. Não pode. Não pode. Ainda mais o dinheiro que vocês ganham de jogador que vende, de televisão, que são bilhões. Vende ele, jogador. Master. Master. Faz tudo, cara. Vocês estão de sacanagem com o povo corinthiano. Se eu fosse a torcida do Corinthians, vocês não deveriam ir. Então, eu não sou a favor do sinalizador. Eu não sou. Eu acho que é muito errado o que a torcida do Corinthians faz. Mas tá errado o corinthiano fazer isso? Acontece que hoje, o Augusto Melo foi até o programa e o Neto confrontou o presidente do Timão. Então, vamos lá. Eu dei um pau aqui naquilo que eu pensei em relação aos ingressos. E só pensando eu como torcedor do Corinthians, como fiel torcedor, como sócio do Corinthians. Nunca trazei um dia a minha parcela. Nunca. Nem um dia. Faz 15 anos que eu sou sócio do Corinthians. Nunca trazei um dia o fiel torcedor. Um dia se quer. E aí, veio essa crítica imensa em cima de você. E me parece que hoje, eu tava lendo, você e o Sérgio, tava vendo, que os ingressos abaixaram de novo. Então, por que que teve isso? Por que que teve aquilo? É bom você explicar sobre isso, pra saber se realmente aquilo tá certo, tá errado. Você tem aí o tempo que você quiser pra falar sobre isso. Neto, como eu sempre falei na minha campanha, o Corinthians, a gente quer deixar 70% acessível, 70% pro povo, pra aquela pessoa que não tem condições, que sonha em conhecer a nossa arena, e sonha novamente em poder assistir um jogo do Corinthians. Eu sou de arquibancada também, venho de uma família humilde, a gente lutou muito pra chegar onde a gente chegou, trabalhando muito desde os 9 anos de idade. E eu sempre deixei claro isso. E pela primeira vez na história do Corinthians, abre uma temporada com ingresso bem popular, fizemos um teste maravilhoso que deu certo, e eu sempre deixei claro que 70% da nossa arena vai ter ingresso popular, e dessa vez a gente já tinha uma meta de 50%, pra gente tentar ainda adaptar algumas situações, principalmente cadeiras, porque você não pode mexer, porque se não abaixa muito, aí não compensa vender cadeira, não compensa vender camarote, o visitante... Quando você vende cadeira, vende o ano todo, é isso? O ano todo, isso. O que você me falou, se eu comprar uma cadeira, por exemplo, e se eu não for, o Corinthians vai poder vender. E é isso que nós queremos fazer aqui. É isso que vocês não conseguiram fazer ainda, mas é isso que vocês querem fazer. Com esse teste do projeto, exatamente isso, a gente quer popularizar também as cadeiras, pra que elas se tornem baratas. Então tudo isso aí é um teste que a gente está fazendo, pra coisa voltar ao normal, e dentro disso a gente já normalizou tudo, hoje a gente tem a melhor receita, uma renda maravilhosa dentro do que a gente projeta, com esses ingressos populares, que isso vai se manter Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, é claro que quando chegar numa final ou outra, a gente vai ter um pequeno reajuste, mas isso só numa final é um jogo importante, mas no decorrer do ano todo, será esse ingresso popular pro torcedor corinthiano. Ter na Sul-Americana não vai ter na Copa do Brasil, não vai ter no Brasileiro, Neto. Parabéns. A gente já fez tudo que tinha que fazer, mapeamos tudo, o Sérgio está fazendo, o Sérgio e o Marcelinho, que é a parte administrativa, está fazendo um excelente trabalho nesse sentido, de arena, cadeiras, camarote, por isso que hoje a gente está vendendo bastante cadeiras, bastante camarote, e a cadeira vai se tornar super barata. Além de ter garantido que os ingressos não vão mais subir esse ano, o Augusto Mello ainda falou sobre a notícia que está repercutindo na mídia, da treta dele com o Rubão, e garantiu que não é verdade. Contrário do que dizem, Souza, eu sempre deixei muito claro o que o Neto comentou aí, a gente abriu as portas do Corinthians, está aqui o Pedro, que sempre está lá, nós queremos que o Corinthians novamente seja protagonista em tudo, nós queremos a liberação, a gente quer todo mundo trabalhando, a gente quer um ambiente bom, e de repente muitas coisas ali são ao contrário do que se acontece, é o que eu acabei de falar, muito fogo amigo, muitas pessoas deturpando as situações, não existe nada disso, ao contrário, o Rubão é um diretor hoje estatutário, no qual nós contratamos, que já vinha desde a nossa campanha, atrás de um diretor executivo, que é o que eu queria, que é o que é o Fabinho hoje, com as características de um diretor realmente, e hoje está super bem, está montando o time, e através disso o Rubão ficou na parte estatutária, hoje quem comanda o CT, quem conversa com o empresário, quem conversa com o jogador, quem renova contratos, é um diretor executivo, que é atualizado, que é de mercado, que sabe hoje como funciona, então não teve nada disso, E ele é uma boa pessoa, Rubão, trabalhou com você as duas. Ele é uma boa pessoa, trabalhou, ajudou bastante a gente na campanha, é que hoje ele só está na parte estatutária, hoje a gente tem um executivo que a responsabilidade é dele, ele é bem remunerado justamente para isso, e é tanto que eu recuso conversar com o empresário, eu não converso com o empresário, de forma alguma, só vou conversar no final, na hora de um contrato, alguma coisa, mas toda a negociação, e qualquer empresário que liga para a gente, a minha secretária já tem a ordem de que, fale com o executivo de futebol, justamente para a gente não ter essa aparência. Mas e aí, o que você achou? É uma boa os preços estarem nesse valor? Ainda tão caro como o Neto diz? O que você pensa? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, e não esquece do like no vídeo, hein? E aí, e aí, e aí, e aí,